O Senhor fez conhecer Seu poder salvador Perante as nações Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer Seu poder salvador Perante as nações O Senhor fez conhecer Seu poder salvador Perante as nações O Senhor fez conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou o seu amor Sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo Contemplaram A salvação Do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Alegrai-vos E exultai O Senhor fez conhecer Seu poder salvador Seu poder salvador Perante as nações O Senhor fez conhecer Seu poder salvador Perante as nações Seu poder salvador Seu poder salvador Perante as nações Seu poder salvador